Diretor-geral do Ministério do Saúde, o vice-ministro da Administração Estatal, a autoridade, hala o lançamento oficial de vacina massal em município de Baukau. A atividade vacina massal em município de Baukau, hala o apuramento de Baukau 5. Diretor-geral do Ministério do Saúde, o DTV e o GSD Jesus, a atividade vacina massal em município de braku 5. Primeiramente, lá aos ministérios sobre o papel dele, mas de um saldo, o fim da recorto, e das ministérias, o Estado, o governo, o povo, a comunidade, o que é um saldo dele, contribui para o progresso, para o sucesso que você vacina na vacina. Né uso da cidadão, né, bem, máximo na vacina da rua, na fatin cumpri regras prevenção COVID-19, também é cidadão para que você vacina, não é possibilidade de transmitir vacina. E a fatin cumpri regras prezidente autoridade município Baukau, O Livio Freitas Soteten, vacinação, né, é essencialidade do povo Timor-Leste, no ato, atividade em município Baukau, o lao normal, cidadão siratengke serviço, mas que você contribui para vacina. Ato, para nós, vai estar com a vacina, para vacinação, né, essencial, vai estar com o tomo Timor-Leste. Baukau, né, ato, filha-fali. E a situação normal, kita tem que, há um serviço para casa, ou não, como se você lhe já, e tem que ver o povo, e não é que nem família uma lara, para ato, ver, simul, vacina, astro-genica, e a Baukau. Fusim, município Baukau, Thomas Reis, STL News.